A evangelização é a pregação do Evangelho Cristão. Fazer a Palavra de Deus chegar até o povo é a grande missão da Igreja. E hoje existem diversas formas de se levar esta Palavra, principalmente através da comunicação e também da arte. E o programa Tribuna Independente de hoje falará justamente sobre a evangelização pela arte. E o convidado central desta segunda-feira é o padre Fábio de Melo. Sacerdote, professor universitário, graduado em filosofia e teologia, pós-graduado em educação e teologia sistemática, escritor, cantor, compositor e apresentador. Já gravou 13 CDs que valorizam a religiosidade e a cultura. Padre Fábio nasceu na cidade de Formiga, Minas Gerais, e foi ordenado sacerdote em 2001, na Congregação dos Padres do Sagrado Coração de Jesus. O Tribuna Independente é exibido ao vivo para todo o Brasil em sinal digital de alta definição, diretamente dos estúdios da Rede Vida na capital paulista, e com a apresentação do jornalista Paulo Júnior. Boa noite a você que nos acompanha ao vivo em todo o Brasil, e você em todas as partes do mundo, pelo nosso site www.redevida.com.br. Você clica no ícone clique e assista ao vivo, e você acompanha a programação da Rede Vida pela rede mundial de computadores. O programa Tribuna Independente de hoje é muito especial, porque recebe sacerdote, é um exemplo de discípulo e missionário de Jesus Cristo, Padre Fábio de Mello, cantor, escritor, apresentador, professor universitário, como você pôde ver na apresentação inicial, elaborada pelo jornalista aqui da casa, o repórter Tiago Foniani. Já gravou 13 CDs, o Padre Fábio de Mello, dois DVDs, vendeu mais de 2 milhões de livros vendidos em 10 anos de vida sacerdotal. Padre Fábio de Mello, é um prazer tê-lo conosco aqui no programa Tribuna Independente, pela primeira vez nos estúdios da Rede Vida em Sinal Digital de Alta Definição, aqui no bairro das Perdidas em São Paulo, né, Padre Fábio? Boa noite. Boa noite, muito obrigado, né, pra mim é uma satisfação imensa estar aqui com vocês nessa Tribuna Independente, obrigado. Nós que agradecemos a sua presença aqui conosco, o Padre Fábio de Mello, que abordará, como tema central do programa Tribuna Independente de hoje, Evangelização Através da Arte. Recebemos para a banca debatedora do programa de hoje, nosso colega aqui da casa, apresentador do programa Acorde, Diego Fernandes. Boa noite, Diego. Boa noite, que alegria ter o Padre Fábio aqui, né, esse, de Deus um cantador. É isso mesmo. Tem cantado e encantado aí a nossa vida. e vocês aqui na Thelma, o Paulo, os nossos amigos de casa, é uma alegria estar aqui com vocês. Também recebemos aqui no programa Tribuna Independente para fazer as suas perguntas, os seus questionamentos ao Padre Fábio de Mello, a jornalista Thelma Costa. Boa noite, é um prazer. Paulo, é um prazer estar aqui mais uma vez, entrevistando, e muito prazer ao Padre Fábio de Mello, um prazer estar aqui na bancada. Muito obrigada. Tribuna Independente Especial, Evangelização Através da Arte, com o Padre Fábio de Mello. Meu computador já está ligado, você pode participar ao vivo, mandando o seu questionamento ao convidado especialíssimo do programa de hoje, o Padre Fábio de Mello. De duas formas, pelo faxfone da Rede Vida, 0 operadora 17-3355-8432. 0 operadora 17-3355-8432. E pelo e-mail, está aí no seu vídeo, o faxfone da Rede Vida, o telefone da Rede Vida. E o e-mail da Rede Vida, Tribuna SP, tudo junto, tribunasp.redevida.com.br. Peço a participação inicial do programa de hoje, do Diego Fernandes, com a sua pergunta, Diego. Padre, o senhor gosta muito de arte, e eu vejo que, em algumas instâncias da igreja, há uma divisão da cultura e da religião. Como que o senhor trabalha unindo e abandonando essa dicotomia que muitos realizam? Você sabe que, para mim, primeiro eu faço um recuo histórico, e, em um determinado momento da história, arte e religião andavam juntas o tempo todo e caminhavam na mesma direção. Toda arte nasce naturalmente religiosa, eu acredito mesmo nisso. E com o século das luzes, com toda aquela revolução cultural que houve, talvez por um próprio posicionamento dos artistas que queriam, de alguma maneira, rejeitar o que foi medieval, aquilo que, de alguma maneira, comprometeu esta união, este casamento entre arte e religião. Então, se num determinado momento da história a gente teve a cisão, a união, depois nós tivemos a cisão. E eu creio que a época contemporânea, esse momento em que nós vivemos, é de síntese, é de retomada e, ao mesmo tempo, de buscar valores antigos, como se hoje a gente também tivesse que viver um pouco de cruzadas, de recuperar valores sacramentais, de recuperar aquilo que é específico da religião. E hoje eu considero o meu trabalho, Diego, muito focado nessa tentativa. Eu acredito que, como padre, eu preciso estabelecer o tempo todo uma ponte entre aquilo que eu creio com a sociedade. O meu grande desafio hoje, eu interpreto com a mesma profundidade e os mesmos desafios que Paulo na sua época. Você sabe que quando eu estive na Turquia e na Grécia para fazer os caminhos de São Paulo, eu fiquei muito impactado mesmo, né? Pelos lugares que eu visitei, pelos grandes teatros, pelas ruínas dos teatros gregos e turcos, lá onde a gente estava andando, sobretudo em Éfeso, onde você pode andar pelas ruas de Éfeso até hoje. E, num determinado momento, a guia nos dizia, né? Isso aqui era um grande teatro, era o centro da cultura daquela época. E aqui, Paulo pregou. Então, eu acho aquilo, você sabe, achei aquilo fantástico. E faço isso numa transposição, sem nenhuma pretensão de acreditar que hoje os nossos desafios são os mesmos. de sair do contexto das nossas sacristias e fazer com que esta pregação, ela possa chegar de maneira responsável e, ao mesmo tempo, contemporânea. Eu acho que eu não posso mais admitir que a religião nos seja ensinada sem esse braço dado com a arte. Reconciliar os contrários. É, eu acredito, né? É um desafio constante na vida humana, essa fazer os contrários terem sentido. Eu não tenho como resolver os contrários da vida, né? Mas eu posso atribuir sentido a tudo isso. E eu acho que a arte é um fator fundamental para a gente descobrir o sentido dos contrários. Eu acho que os avessos da humanidade, né? Eu, como padre, eu tenho acesso o tempo todo aos avessos. Então, eu tenho um risco muito grande de ficar um homem pessimista, porque nem sempre os avessos são bonitos. Mas é o contrário. Quando eu interpreto isso a partir de uma sensibilidade artística que me proporciona ver no limite um salto para a qualidade, então tudo fica diferente. E eu considero a arte como um gesto eternamente inacabado. É aquela... A sensação de que, por mais que eu tenha me empenhado na produção de uma obra de beleza, de uma obra que esteja tocada pela sensibilidade, haverá sempre um contexto de ausência. E isso é fantástico. A gente dar sentido a esse ausente e descobrir nesse ausente um significado que possa me sustentar. Padre, muitas perguntas já vêm chegando pelo e-mail tribunasp.com.br e também pelo faxfone da Rede Vida. 0 operadora 1733558432. João Luiz, de Caraguatatuba, litoral paulista, diz que tem 21 anos e ele se preocupa muito ao pensar sobre ser pai no futuro. Como fazer para educar os meus filhos em um mundo sem regras, sem religiosidade, amor e respeito? É a pergunta do João Luiz, de Caraguatatuba, Padre Fábio. É, na verdade, esse mundo sem regras e sem noções de limite, noções de respeito, ele é um fruto, é um fruto de uma época justamente em que os laços estão muito fragilizados. Porque quando a gente fala meu filho não tem respeito por mim, a gente precisa traduzir isso. O que significa isso, né? Eu acho que quando não existe o respeito é porque de alguma maneira já perdeu-se o vínculo da autoridade, que é só a vida e a convivência que nos dá. O tempo todo eu faço a experiência da autoridade. E não é que o outro precisa gritar comigo para ter autoridade. Eu acho que a autoridade, ela é construída à medida em que nós somos próximos, em que o outro me percebe coerente no amor que eu digo ter, no momento em que o outro me identifica como alguém que está favorável à sua felicidade. E que a minha palavra, que vai nortear e estabelecer alguns limites, não é outra coisa, senão um indicativo para que essa liberdade aconteça e que esse amor se manifeste. Então eu acho que o que falta para nós é justamente estabelecer laços que possam voltar a nos dar autoridade. Para que no momento que eu falar com o meu filho, ele identifique que a minha palavra está comprometida com a felicidade dele, e não outra coisa. O Valdir gostaria de saber, inclusive Valdir, depois pediria se pudesse encaminhar de onde você está acompanhando a nossa programação, a programação da Rede Vida, que ele nos mandou aqui o local onde ele está. Ele gostaria de saber sobre letra melódica e bem arranjada e a palavra de Deus em uma canção. Como é que isso deve ser trabalhado? Como a letra melódica não deve, não pode superar a mensagem em si? É, primeiro que a gente precisa pensar que há diversas maneiras de compor a música religiosa. Eu posso compor a partir de um texto literal, eu pego na Sagrada Escritura, você é compositor, sabe disso, e posso musicar aquela palavra. Ou então eu posso desdobrar tudo aquilo que a igreja me ensina e tudo aquilo que eu aprendo com Jesus em composições que são poéticas, que possam estar diretamente ligadas ao contexto da palavra de Jesus, mas sem ser uma repetição textual. Então acho que aí vale da criatividade do compositor, de ser capaz de construir um discurso poético, bonito, que eu acredito que a música tem que ter uma letra bonita, ela tem que ter verdade e ela tem que ter beleza. E no momento que eu consigo unir essas duas coisas, eu consigo, eu trago a responsabilidade para que essa canção esteja de acordo com aquilo que me diz a Sagrada Escritura ou de acordo com aquilo que me ensina a igreja. então o exercício do artista cristão, o ofício dele é ainda mais trabalhoso porque eu preciso ser criativo e ao mesmo tempo eu preciso estar dentro daquilo que é o contexto da palavra de Jesus. Então é um desafio. O Lamarck Barbosa de Campina Grande na Paraíba, padre, o que o cristão tem ganho e o que tem perdido neste começo de século? Eu acho que quando a gente ganha naturalmente a gente perde e quando a gente perde naturalmente a gente ganha. parece um jogo de palavras mas na realidade isso funciona, né? Eu acho que quando a gente fala assim, nós perdemos muito como cristãos porque nós estamos desafiados o tempo todo por um mundo que nos engole, por um mundo que nos desrespeita. Bem, eu acho que então se eu perco porque o mundo me rouba, eu tenho que me encorajar para poder vencer melhor, né? Então eu acho que quanto maior é o desafio do mundo, maior pode ser a qualidade do cristão. Eu não fico desanimado de pensar que o mundo está nos engolindo, que nós estamos perdendo os referências reais de verdade. Eu acho que se o mundo está assim precisa renascer o profetismo e eu posso ser profético com o meu jeito de viver. Você pode ser com o seu jeito de viver. Então eu nunca encaro essa perda como apenas perda. Eu descubro nela um ganho e um comprometimento que me faz estar diante das questões humanas, diante dessa sociedade desafiadora, da maneira como todo cristão precisa estar, que é otimista e corajoso. A Helena, aqui da Capital Paulista, manda um grande abraço ao senhor, admira demais o seu trabalho. Ela pergunta o seguinte, como o senhor se posiciona com relação à mídia atualmente no que se refere à banização de assuntos como a família, casamento? Eu me posiciono com muita prudência porque, inclusive, essa questão, muitas vezes, às vezes no Twitter, muita gente, padre, o que o senhor acha da lei, do Supremo, do casamento entre homossexuais. Eu acho que a gente precisa ter um cuidado muito grande porque nem sempre a gente compreende o que eles realmente estão solicitando. Qual é a reivindicação que existe? É o reconhecimento de uma sociedade civil? Isso não é religioso. A gente precisa saber diferenciar porque nem sempre nós nos posicionamos com justiça, com misericórdia, é porque a gente ainda não entendeu bem as questões. Então, eu acho que tudo isso é muito novo, está sendo discutido, eu sou absolutamente favorável à família, sou absolutamente favorável à vida e não poderia ser diferente. Primeiro porque eu fui formado a partir desses valores e sou padre. Além de tudo, de toda a minha formação humana, eu sou padre, eu tenho um atributo a mais de autoridade e de responsabilidade. Até mesmo conversando com alguns bispos amigos, muitas vezes, quando nós escutamos que o outro está reivindicando um casamento, na verdade, ele está procurando uma jurisdição que proteja direitos de cidadão. Que eu não posso interpretar isso como um pedido de casamento, você concorda comigo? Então, às vezes, essa diferenciação, ela é fundamental para a gente não ser injusto e, às vezes, a gente ficaria idiotizado, posicionados numa situação em que nós vamos ser vítimas da própria inteligência. Então, eu estou esperando as coisas serem melhores esclarecidas para ter um posicionamento a respeito disso ou daquilo, porque eu tenho muito medo de ser injusto. Preciso chamar o primeiro intervalo, mas antes, pergunta da Thelma Costa. Eu queria só completar o que o padre estava dizendo agora. Luiz Carlos Pondê, que é um filósofo, escreve em um dos jornais a Folha de São Paulo, ele fala justamente que não haveria necessidade de se chamar casamento, que os homossexuais querem o direito de serem tratados como os heterossexuais são. Basta isso, não há necessidade de alguém apoiar ou não apoiar. Eles querem simplesmente direitos civis, direitos que todos têm, como todos que pagam impostos. Isso não é uma questão religiosa, isso precisa ficar definido. Porque, às vezes, a gente faz embates porque a gente entende isso como religioso. Não. isso não é uma questão religiosa, isso é uma questão jurídica. Jurídica. É você ter o direito de abrir uma sociedade com o Paulo e você ter um reconhecimento de que essa sociedade existe. Isso não é família, isso não é outra coisa. Então, muitas vezes, a gente entende que eles estão pedindo uma coisa que, na verdade, não estão pedindo. Então, e como isso é muito novo, eu acho que a igreja até muito sábia em esperar as coisas ficarem posicionadas para a gente ver o que realmente vai ser a questão. Vamos ao rápido intervalo e já voltaremos para a sequência do programa de hoje, muito especial, pois recebemos, como convidado do programa Tribuna Independente de hoje, o padre Fábio de Mero. Depois do intervalo, a sequência do programa Tribuna Independente com a sua participação, amigo telespectador. do programa Tribuna Independente que, porém, o padre Fábio de Mero